Olá, o meu nome é Nelson Brito Damas e sou advogado de Falsos Tropas. Trenei-me jurista na Faculdade de Direito de Lisboa e logo a seguir fiz uma pós-graduação em Direito do Falsotropismo e portanto sempre fui um apaixonado de facto em defender pessoas que são realmente maus amigos. Hoje em dia trabalho sobretudo com Amigos da Onça, Fake Friends, Porcos Sujos, de tudo um pouco. Clientes que faltam a aniversários do Amigo porque já tinham marcado um concerto de rap, portanto não atendores de chamadas compulsivos, assim casos de falsas declarações de querer ir partir noite para depois bazar a uma da manhã de surra, desistência ilegal em sede de Interrail, dizer que dá casa para férias em mil fontes e depois não dá casa para férias em mil fontes, arguindos em caso de desaparecimento de vida social após início de relação, enfim, casos gravíssimos. Não é para me gabar mas eu tenho uma excelente taxa de sucesso. Posso dizer que já evitei mais de 200 casos em que clientes meus estavam prestes a ser expulsos do grupo de Whatsapp. Lembro-me perfeitamente do meu primeiro caso, foi em 2008, João versus Vasquinho. João tinha prometido a Vasquinho que lhe dava boleia do garagem até casa, mas João fugiu às 3 da manhã com uma Leonor do Liceu francês. Cuide juris. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL